Inscrito Vinglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Vinglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vingloria. Como avisei em um vídeo anterior aqui no canal, as skins especiais das temporadas anteriores poderão ser adquiridas novamente, utilizando as Opalas. Porém, essas skins sofreram algumas alterações. Agora irei mostrar para vocês duas dessas skins de edição especiais alteradas. Começando pela Petal, ela teve algumas alterações em suas cores e agora possui uma cabeça de abóbora branca, com a boca costurada. Os tentáculos estão em formato espiral, com listras. Celeste é a edição especial, teve alterações em suas cores. Agora ela é uma bruxinha do bem, com vestido branco e detalhes em azul marinho. Então, o que você achou sobre essa mudança? Comente aqui embaixo. O vídeo de hoje foi curto e informativo. Espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueça de clicar aqui embaixo no like e joinha. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais conteúdos de Vingloria aqui para o canal. Ah, e inscreva-se no canal e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Então é isso, um abraço e até a próxima. Tchau!